Jóinha, se inscreve no nosso canal, né? O canal da CBG, olha, atualizando em números, já passamos dos 26 mil inscritos, tem que respeitar. Ingrid Ribeiro, sua vez. Entrada muito difícil, que até o nome de uma atleta brasileira, essa entrada, ela diminuiu o valor agora no código de pontuação, mas é muito difícil. Ela entra de costas para a trave, não tem visão, entrou bem, um flick layout, infelizmente sofreu a falha, ela entrou no flick um pouquinho flexionado, os braços, isso deu um desequilíbrio para ela, e acabou tendo a falha. Agora uma cortada, que eu venho falando, algumas atletas têm feito na trave. O flick cavalgado. Um giro simples, um pouquinho dura, a maneira como ela terminou ali, parece que está um pouco insegura. É comum, né, em uma competição grande. Estrela sem as mãos, exercício difícil, alto. Tem um pequeno desequilíbrio ali no final, mas muito bem executado, difícil o exercício. Agora um mortal, com dois passos para trás, que aí são dois décimos de desconto. Sinalizou ali para finalizar a série. Escapou um pé, graças a Deus nada aconteceu, que eu levei um susto aqui. E sabe. O salem.